Cansada demais para trabalhar, culpada demais para descansar. Olá, eu sou a Paula Boarim, sou mentora de carreira, professora universitária, creator convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos, tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Eu já te contei que eu comecei a estudar psicanálise? Não? Pois é, eu comecei. Agora faço parte de alguns grupos de estudo. E estudar psicanálise também significa passar por análise pessoal com um psicanalista. Essa semana eu tive sessão, e eu chorei tanto na minha sessão. Sabe quando a gente chora, 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 que dá até dor de cabeça? Pois é, por quê? Eu não sei. Quando eu vi, eu já estava chorando. Eu acho que eu chorei de cansaço. Quando eu era criança, eu fazia isso também. Mas cansada do quê? Caramba, eu não sei dizer. Só sei que em 50 minutos eu consegui falar sobre as dificuldades do meu trabalho. Falei sobre algumas passagens da infância. Chorei algumas mortes. Falei o quanto eu estava tendo dificuldade de enfrentar algumas coisas. Lamentei a falta de alguns amigos no momento presente, já que eu estou em outro país. Falei o quanto eu comi a minha angústia em forma de chocolate. Da minha tristeza de ter arruinado o meu projeto de vida saudável essa semana. E terminei a sessão falando da minha vontade absoluta de me esconder numa caverna e ficar na inércia, no nada, no vazio. Sabe por que eu compartilho isso com você sem tanto pudor? Porque pode até ser que os nossos sentimentos nesse momento sejam diferentes. Mas eu tenho quase certeza que o nosso cansaço é igual. Talvez depois de tanto tempo de pandemia, todos nós estejamos vivendo no nosso limite, onde uma gotinha transborda o oceano. Para ser bem sincera, eu preciso dizer que eu já senti esse cansaço outras vezes. E que a primeira vez que essa frase me veio na mente, cansada demais para trabalhar, culpada demais para descansar, eu ainda era funcionária CLT. Na época, eu estava tentando fazer o meu negócio virar. Além de uma jornada de 44 horas semanais, eu também dava aula, estudava, atendia à noite e sábado pela manhã. Eu contratei uma mentora para me ajudar nessa virada. Eu já queria sair do CLT e fui atrás dela para que ela me ajudasse. E na ocasião, ela me perguntou de forma clara e direta. Paula, quanto tempo você consegue se dedicar à sua empresa, à estratégia? Eu olhei para a minha agenda, para a minha realidade, espremi aqui, espremi ali e disse... Quatro horas. Sem piedade, com uma frieza cortante, ela disse... Olha, Paula, me desculpa, mas com quatro horas o seu negócio nunca vai virar. Foi a primeira vez que eu lembro de ter sentido ódio por alguém que me atendia. Ódio porque eu já estava no limite, cansada, ao extremo. E ela me dizia que era preciso mais. Seria esse o sentimento de todo adulto na atualidade? O sentimento de que sempre é preciso fazer mais? E de mais em mais, vamos sendo levados de cansaço a cansaço até a exaustão? Repare, o adulto de hoje precisa... Ser atualizado, motivado, bem sucedido, bem vestido, ser saudável, postar o treino e escrever, tá pago. Precisa ter o relacionamento do ano, a casa limpa, estar no Insta, no Twitter, no LinkedIn e no TikTok. Precisa ouvir podcast e ver vídeo, mas ó, não é só consumir, hein? Tem que produzir conteúdo, tem que ler livro, jornal e artigo científico, em revista confiável, se quiser ter credibilidade em rodas mais intelectuais. Tem que falar línguas, tem que ter experiência internacional, tem que fazer networking e nutrir networking. Tem que fazer voluntariado, tem que servir sua pátria, tem que ser engajado, tem que ser desconstruído, tem que revisitar seus preconceitos, fazer a sua reforma íntima, a sua revisão moral. Tem que ser um ser humano melhor, atender o padrão e quebrar o padrão, ou ser o padrão que vai contra o padrão. Ah, se você tem filho, já sabe. Queremos a perfeição. Repare que a sociedade quer trabalhadores, mas não quer crianças, talvez por isso você tenha tão pouco apoio com as suas. Se você for mãe, eu sinto muito. A pressão vem de lugares inimagináveis, não é? Eu acompanho alguns grupos só pra me horrorizar, porque se você faz parto normal, tá ruim. Se faz cesárea, tá ruim. Se você trabalha fora, é uma mãe desnaturada. Se não trabalha, abandonou-se para cuidar dos filhos. Ou seja, nunca atenderemos todos os critérios destinados para nós. Como conclusão, temos a pressão da vida real, do dia a dia, que precisamos dar conta. Temos uma baita pressão psicológica, que hoje não fica só restrita ao seio familiar, mas também às rodas sociais e às redes sociais. A vida virou uma tela de computador, onde a qualquer momento vai surgir uma notificação, um pop-up, que te leva ou a consumir, ou a lembrar o quanto você está atrasado, ou fazendo algo errado. Essa é a sociedade que a gente vive, uma sociedade quase doente e focada na hiperprodutividade e em padrões, às vezes, irreais de perfeição. Eu até poderia terminar o podcast nesse momento, mas aí a gente não teria entendido como a gente chegou nesse ponto. E vocês sabem que eu sempre tenho as minhas teorias. Mas vale destacar que essa sociedade que vivemos hoje também produz um certo tipo de escravo. Vivemos uma era de escravos, só que escravos pelo discurso. E o interessante é que essa escravidão se dá quase de forma, aspas, voluntária, porque ela é sutil. Um discurso repetido de forma massiva vai fazendo com que nós mesmos nos coloquemos nesse lugar, nessa posição. Tá, Paula, eu já entendi. Mas você ainda não falou como a gente chegou nesse cansaço e as suas teorias. Realmente, eu tenho as minhas teorias e a principal delas é que invadiram os nossos espaços. O primeiro deles, da vida privada. Uma das coisas que a internet nos proporcionou foi a observação direta da vida pessoal das pessoas. Pense que há menos de 100 anos atrás, Hitler perseguia pessoas para tentar descobrir se elas liam livros tidos como proibidos. Há alguns anos, nós mesmos damos informações sobre aquilo que nós lemos, consumimos, sobre o nosso cotidiano, nossos hábitos, nossa vida, nossa rotina, e tudo isso de forma voluntária. Geramos informações sem parar sobre nós mesmos. Essas informações, com o tempo, passaram a ser usadas no mundo do trabalho, motivados principalmente pelo pensamento. Não dá para ser um profissional bom e um ser humano ruim, o que eu particularmente até concordo. Com o tempo, contratantes, RHs, começaram a buscar ver quem nós éramos nas redes sociais. No começo, isso era velado, as pessoas não assumiam isso. Depois, foi normalizado. Depois, começamos a profissionalizar e usar a nossa imagem projetada nas redes sociais com intenção, porque sabíamos que estávamos submetidos a olhares avaliativos 100% do tempo. Hoje em dia, as empresas colocam cláusulas em contrato, dizendo que você não pode se manifestar politicamente, religiosamente, entre outras questões, na sua rede social. Claro, nem tudo é negativo. Inclusive, as coisas, por si só, não são nem boas nem ruins. Depende, obviamente, do nosso uso. E logo nós percebemos isso. Percebemos que também essa invasão da nossa vida privada poderia alavancar os nossos negócios e a nossa vida profissional. Ainda mais no Brasil, onde, pela cultura, a gente compra a pessoa antes mesmo da competência. Pronto, agora sim. As suas redes não são mais lugar de distração nem de descanso. Tornaram-se lugar de trabalho. A vida online. O nosso sonho era ir para o trabalho remoto. Não era bem na forma que estamos vivendo, né? Mas ok, estamos em um trabalho remoto sem fronteiras. Atualmente, um trabalho remoto em estilo selvagem. O mais incrível desse estilo é que o horário de almoço foi sendo invadido com reuniões, o de descanso também. Não existe mais intervalo nas agendas. Eu fico passada. O seu WhatsApp, o seu telefone, que até então eram seus, são invadidos. E você diariamente é colocado em grupos que você não pediu ou autorizou. E como faz para sair, Paula? Como que eu faço para sair de um grupo de WhatsApp sem ser punido, penalizado, julgado, como uma pessoa que não é protagonista ou que não tem senso de dono. Difícil, né? Todo mundo que se relaciona profissionalmente atualmente parece se apropriar de você e do seu tempo sem pudor. E se você, como eu, vende o seu trabalho pelas redes sociais, não querendo te desanimar, mas já desanimando, esqueça, tá? As pessoas também são selvagens no mundo digital. É como se não existisse mais uma pessoa por detrás do perfil na rede. É como se fosse um assistente virtual online 24 por 7. Afinal, tem uma foto sorridente, um inbox. Eu acho que as pessoas pensam, nossa, esse perfil é um saque. Eu posso mandar demandas o dia inteiro, o tempo todo, sábado, domingo, fim de semana. E ai de você se não responder, ai de você se não atender. Eu aprendi com a Rafa Soeira que as pessoas atualmente vivem a síndrome do Me dá, me dá. Eu quero tudo e quero agora. Eu achei isso tão perfeito. Mas a real, eu preciso me incluir nisso, é que todos nós estamos no moedor. Muitas vezes o que a gente faz é reproduzir comportamentos sem pensar. E as vezes quando estamos no auge da dor, cansados demais, no fim da linha, com a energia baixinha, quando algo nos dói muito, a nossa empatia pelo outro quase não existe. É aquela história. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Sabe que agora que eu conversei com você durante esses 11 minutos, eu percebi o porquê eu falei pra minha analista que eu queria ir para uma caverna. A caverna é um simbólico, né? Tem horas que a gente precisa realmente colocar limite, se preservar, se blindar um pouco mais da loucura que é viver atualmente. Você não acha? Mas eu também preciso dizer aqui pra você que talvez, se eu estivesse em uma caverna agora, eu mesmo estaria me cobrando das 300 mil coisas que eu citei aqui. Talvez eu não fosse ser capaz de descansar totalmente. E é esse o perigo do discurso repetido tantas vezes e não refletido por nós. O discurso penetra, introjeta, cola de um jeito que nós mesmos nos aprisionamos, se não fisicamente, mentalmente. E aí eu já não preciso mais que ninguém me fale o que eu devo fazer. Eu já sei, entre aspas, o que eu preciso fazer. Ah, e a minha mentora, eu não acho que ela estava errada não, sabe? O que ela fez naquele momento foi me jogar a verdade nua e crua na cara. De fato, se eu quisesse mudar a minha realidade de CLT para empreendedora, eu precisava me dedicar mais tempo. E foi o que eu fiz, senão essa virada não teria acontecido. Mas o que na época eu não entendi, e agora eu reforço pra você, é que pra gente ter algum destaque ou certa relevância, ou até mesmo dar foco em alguma coisa na nossa vida, a gente vai ter que abrir mão de outras coisas. Pode ter certeza absoluta que todos os momentos de sucesso profissional que eu tive, eu estava negligenciando uma ou muitas coisas da minha vida pessoal, dos meus relacionamentos e da minha saúde. É impossível ser top em tudo, ser bom em tudo e talvez a vida seja sobre isso, como diz aquele meme, sobre desequilibrar em busca do equilíbrio em momentos de lucidez, como esse. eu espero que você tenha ficado até o final desse podcast que tem como principal intuito te provocar a pensar. E mais do que isso, fazer com que você volte o seu olhar para as suas necessidades. Eu vou compartilhar com você agora uma analogia que é um pouco cafona, mas que talvez possa te ajudar. Nós somos como uma plantinha, tá? Quando a gente vê a nossa plantinha meio tristinha, murchinha, cabeça baixa, a gente geralmente pensa, ela precisa de água, ela precisa de autocuidado, né? A água simboliza autocuidado, preservação, carinho, amor, certo? E aí a gente pensa, nossa, vou colocar água nessa planta, mas a gente nunca sabe quanto de água tem que colocar, já reparou? A internet diz uma coisa, tua mãe diz outra, teu marido diz outra, você mesmo tá com dúvida porque regou a planta ontem, já não sabe se ela tá murchinha pelo excesso ou pela falta de água. E aí a gente tem uma técnica muito interessante, que é colocar, afundar os dedos dentro da terra, dentro do vaso, em direção às raízes, pra ver a real necessidade daquela planta. Além do que está aparente, além do que está externo. Isso é um simbólico maravilhoso, né? A gente também sentir o que tá cansado, sentir o que tá incomodado, escuta um pouco menos o que tá reverberando do lado de fora e bota o teu olhar pra dentro, volta pras tuas raízes, pensa crítico. Você não tem que aceitar nada do que está dado, inclusive o que tá dado nesse podcast. Talvez, inclusive, minha grande função nesse mundo do trabalho seja provocar as pessoas pra pensar pela própria conta, né? Pra gente conseguir chegar na medida de água, que é bom pra nós. Na medida de sucesso, que é bom pra nós. Eu realmente acredito que quando a gente aprende a pensar crítico, a nossa vida melhora, porque a régua já não é mais a régua do outro, é a nossa régua. É a nossa medida. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir esse episódio. Então, você já sabe o que eu vou pedir. Compartilha, indica o trabalho. Se gostou, me marca nas redes sociais, me conta o que você achou desse podcast. Pra mim, foi um dos que eu mais gostei. Espero que você tenha gostado também. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo e até o próximo episódio.